O que você está fazendo aqui, cuidando dos anos de amor? Sei! Eu até tenho comida para os seus peixinhos! Burro, eu não tenho peixinhos! Mas se você tivesse a cuidarinha... Burro, muito obrigada! Mas agora já pode ir! Espera aí! Vocês não vão montar na viagem? Que tal um joguinho de buraco? Não! Na verdade, burro, você não tinha que ver como está o seu dragão? É, mas ela não é esquecida esses dias, sabe? Então vai ter que ficar novamente aqui com vocês! Burro, você sabe que sempre será um enorme prazer receber você aqui! Mas aconselho que eu e a Fiona estamos casados! Precisamos de um tempo sozinhos! Pra ninguém me incomodar, entendeu? Ah, então eu fico e garanto que ninguém irá incomodá-los! Burro! Que ah! Você está me incomodando! Ah, já entendi! Vou sair por aí, dar um leite de novo! Sabe disso, meu amigo? É de Merchandre! Ok, meu amigo, tá? Vem! Boa! Burro! Ah, eu sei! Querem ficar sozinhos, mas... Tem que ter uma visitinha! Mensagem do Reiro Sofia Amado Issa Istioga Que destina o rei da garota ao baile real do índice Tanto Constante No qual o rei para a benção de cada momento de vocês Assinado o rei da garota ao baile real do índice Tanto Constante Ou seja, o papai e a mamãe Mamãe, papai, príncipe, baile real Eu posso ir? A gente não vai O que? Olha só, vocês não acham que a gente vai ganhar um pouquinho? Bom, talvez eles fiquem surpresos mais Tchek, eles são do meu pai Eles são do meu amor Não sei porquê, mas acho que não vou ter o rei do meu filho Tchek, meus pais não são Então como é que vocês... Ai, cara, a gente leva da raiva, mas vamos embora Você deveria dar uma chance a ele Para eles me acertarem com a flecha? Não, eles só queriam nos dar a benção Maravilha, agora eu preciso de benção dele Se você quiser continuar a fazer parte dessa família Sim, e quem disse que eu quero fazer parte dessa família? Você, quando se casou com mim Eu acho que não lhe encontravam direito Então é isso, você não vai Acredite em mim, é uma péssima ideia A gente não vai para o final Ai, que perda Ô, minha mãe, você pode usar as malas? Nós não vamos E tem mais? Por que vamos deixar a casa? Se liga, não Eu vou fazer com três porquinhas Porque eu vou dar essa casa direitinho, mãe Tá bem Vamos Eu pego as malas e o pulo na sacola Eu empionando na frente e pulo atrás Não, 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 não não Você é trás, eu pela da frente Furo Era só o que me faltava É forte É forte